Ajudar-se a levar a cesta, e os homens que têm coração devem sempre fazer favores aos seus semelhantes. E o seu pai é muito semelhante à bruxa. Agora que eu me lembrei, você é o único culpado de tudo o que aconteceu aqui. Portanto, com sua licença, toma! Eu só não te dou outra... Isso que o senhor acaba de fazer não tem sequer nome? Tem, se chama cascudo. Cheguinha, o que o professor está falando em sentido de... Eu não deixei. Eu não deixei! Eu não deixei!